Está entrando o ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Legenda Adriana Zanotto Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Chegando agora para você o nosso, o meu, o seu, programa Flávio Azevedo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho. Uma hora, vinte e nove minutinhos por aqui na emissora. Agora, depois de dois dias fazendo o nosso programa em outro ambiente. A gente estava com alguns problemas técnicos aqui na emissora. E aí, por conta disso, eu estava apresentando o programa Flávio Azevedo na minha casa. A galera que me acompanha via Facebook estava aí por dentro das notícias dos últimos dias. Hoje, graças a Deus, tudo resolvido. Tudo no esquema. Tudo timindo aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. E nós estamos aqui com o nosso programa Flávio Azevedo. Aqui no nosso ambiente natural. O nosso estúdio aqui. E muito obrigado aos amigos que estão sempre ligados aí na nossa programação. Hoje, dia 12 de julho de 2018. 12 de julho de 2018. É a nossa cidade de Rio Bonito. Nossas cidades aí da região. Clima quente por aqui, minha gente. Porque a grande mídia resolveu baixar por aqui. E nós temos aí a reportagem de ontem da Globo News. Veiculada na edição das 16 horas do jornal da Globo News. Falando sobre o Hospital Regional da Silvargas. O Hospital Regional da Silvargas que interessa a todos nós. É um assunto que interessa não só aos moradores de Rio Bonito. Mas de toda a região. Afinal de contas, é um hospital regional. Então, interessa a todos nós. E também tivemos, lá no programa do Tino Júnior, no Balanço Geral da TV Record, uma reportagem em Tanguá, no município vizinho de Tanguá, falando sobre a questão da compra de votos, etc. Uma conversa que circula em Tanguá desde as eleições de 2016. E dessa vez, um veículo de grande porte, da grande mídia, da rede Record de televisão, esteve em Tanguá para tratar desse assunto, para noticiar esse fato que está sendo investigado pelo Ministério Público. Essa investigação acontece desde 2016, quando aconteceram as eleições. E vamos ver em que bicho vai dar. Vamos ficar aguardando a população de Tanguá também aí, em momentos de enfervescência por conta dessa reportagem, assim como aconteceu em Rio Bonito. Agora, na hora do almoço, uma equipe da InterTV, que é a TV de Cabo Frio, afiliada às organizações Globo, estava na Praça Fonseca Portela apresentando o RJTV, primeira edição da InterTV, direto da Praça Fonseca Portela, por conta dos preparativos para estarmos aqui no programa Flávio Azevedo. Não pude passar por lá, nem acompanhar. Depois eu assisto pela internet, vamos ver o que foi noticiado por ali. Mas, meu amigo, são essas as principais pautas do nosso programa hoje. Um abraço aos amigos que estão sempre ligados e antenados na nossa programação. Seja bem-vindo. Você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, uma boa tarde para você. Alô, alô, aqui para a minha amiga Thaisa Lima Dias. Olá, minha amiga. Abraço grande. Alô, dona Serene Siqueira. Juntinho comigo ali, quando estávamos apresentando o programa lá da minha confortável sala, na minha casa. Ana Maria Silva, olá para você também. Minha amiga Odaleia Viana, olá, minha amiga. Ana Maria Silva, gosto muito de saber as notícias boas que você traz. Olha, hoje nós não temos muitas notícias boas, não, tá, minha amiga? Minha amiga Ana Maria. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Bom, tem coisa boa. Tem o Lona na Luta, nesse final de semana, vai estar aberto e recebendo pessoas para o espetáculo Romeu e Julieta. Essa é uma notícia boa. Meu amigo Paulo César, boa tarde para você também. E a galera toda que vai passando por aí. Meu amigo Roosevelt, meu amigo Roosevelt também passando por aí. Abraço para você. E toda a galera que vai nos acompanhando, vai chegando para prestigiar aí a nossa programação. Sejam muito bem-vindos. E eu quero começar o nosso programa aqui tratando desse assunto que é, de interesse de todos nós, Hospital Regional da Civargas de Rio Colido. Já ouvi algumas pessoas dizendo que o Hospital da Civargas é um tema que não interessa às pessoas, que não deveria ter essa mídia toda que o hospital recebe, porque isso não pode ser tratado em qualquer lugar. A conversa afiada, minha gente. Se você deu uma topada, rebentou a cabeça do dedão, ou teve um AVC ou um infarto, para onde você vai? Seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, amarelo, mameluco, caboclo, seja lá o que for. O Hospital da Civargas aqui em Rio Bonito é a primeira porta que nós iremos bater. Então, todos nós, independente de você estar doente, estar saudável, estar bem, não está, a porta que nós batemos quando estamos com algum problema de saúde é o Hospital Regional da Civargas. Por isso, esse assunto, essa pauta Hospital da Civargas, ela interessa a todos nós. E essa gente que vive aí dizendo que o hospital é um assunto que não interessa a quase ninguém, mentira, lorata, é porque quer aprontar, quer fazer coisa feia e, na verdade, fica chateado porque estamos todos olhando de olho no que acontece lá no Hospital Regional da Civargas de Rio Bonito. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para o meu amigo Adalto Gonçalves, que passa por aqui. Fico triste que os governantes de Rio Bonito estão deixando chegar a esse ponto. E boa tarde aqui para a minha amiga Elza Moreira. Boa tarde para a minha amiga Rose Moreira, também passando por aqui. Obrigado pelo carinho de vocês que estão aí nos prestigiando. Minha gente, primeiro eu gostaria de, antes de repassar para você, a boa parte das pessoas já viram, né? A reportagem da Globo News, a edição das 16 horas, ela é apresentada pela Cristiane Pelágio, mas quem esteve aqui foi o Pedro Nevi fazendo essa reportagem no Hospital Regional da Civargas. E uma briga de muito tempo. É uma briga de tanto tempo que eu trouxe aqui para você uma reportagem de 2015, parecidíssima com a reportagem de ontem, só que na época do governo da dona Solange, parecidíssima, a mesma coisa. A direção do hospital também era outra. E aí eu fico me perguntando, onde está o defeito? Onde está o defeito? Me ocorreu aqui uma fala, mas que num horário agora de 1 hora e 35 minutos, tem crianças assistindo, tem crianças ouvindo, eu não vou falar, mas onde está o defeito? Está nas cuecas ou no que está dentro da cueca, digamos assim, para não falar o nome feio, porque essa confusão entre prefeitura e hospital, muda a diretoria, é a mesma coisa, muda a prefeitura, muda lá o comando da prefeitura, é a mesma coisa. E aí eu trouxe uma reportagem aqui de 2015, eu achei interessante que no Instagram, uma pessoa que me segue no Instagram, quando eu postei essa notícia, a pessoa escreveu lá o seguinte, eu assisti o vídeo, mas não dei importância porque eu pensei que era coisa mais antiga. Gente, essa declaração foi uma das mais inteligentes que eu ouvi em relação ao Hospital da Cibargas, porque o assunto, os personagens, eles são os mesmos. E os prejudicados, que saem extremamente prejudicados com essa queda de braço entre prefeitura e hospital, também são os mesmos, somos nós, os usuários da saúde pública. Então, é importante destacar isso. Então, eu trouxe aqui também essa reportagem de 2015, um outro governo, uma outra diretoria de hospital e os problemas seguem acontecendo da mesma maneira, do mesmo jeito. é interessantíssimo. Eu acho que qualquer estudante de antropologia, de sociologia, ciências políticas, gostaria de fazer a sua tese ou sua dissertação, seja de mestrado, seja de doutorado ou TCC da sua faculdade, do seu curso, estudando esse assunto. Talvez, nem os cientistas da NASA consigam explicar o que acontece em um bonito que muda aqui, muda ali, muda ali, muda aqui, continua do mesmo jeito. E gostaria também de destacar para os amigos que estão nos acompanhando aqui, que lá no hospital também não tem Santos, tá, minha gente? É bom que a gente destaque isso aqui. Nós temos algumas coisas feias acontecendo lá no hospital, que precisam ser esclarecidas, precisam ser resolvidas. O senhor Caqui, o José de Aguiar Borges, presidente do Hospital Regional da Civargas, ele também se comporta com um modelo pangaré, tal qual o nosso prefeito da cidade. Ele também se comporta com um modelo nabucodonosor, tal qual o nosso prefeito da cidade. Então, na verdade, em vários momentos, essa queda de braço entre prefeitura e hospital, é o sujo falando do mal lavado, é o roto falando do descozido. E, na verdade, quem sai extremamente prejudicado diante desse cenário somos nós, cidadãos, rio-bonitenses, usuários daquele serviço. Então, feito aqui esse preâmbulo, que é extremamente importante refletirmos sobre esse tema, vamos discutir o hospital, sabendo que não tem Santos na prefeitura, pelo contrário, só tem malandro, seja no governo do Mandiocão, seja no governo da Solange, só tem malandro. A ideia lá é simplesmente fazer política em cima do hospital. E lá no hospital, mesma coisa, também tem lá uma malandragem, uma galera lá que está fazendo política e não fazendo política pública e oferecendo saúde de excelência para a população. É bom que a gente diga isso. Antes de eu passar o vídeo da Globo News aqui para os amigos, aqui o primeiro assunto em pauta no nosso programa hoje aqui é a questão do Hospital da Cibargas, eu preciso de 20 segundinhos para ir no intervalinho comercial e voltar para seguirmos tratando desse tema. Vamos lá, minha gente? Volto já, 20 segundinhos, para a gente seguir falando do Hospital Regional da Cibargas de Rio Bonito. Vamos lá! Em dia de jogão, quem tem o app da Casas Bahia está em casa e tem acesso a ofertas invertíveis em primeira mão. Baixe agora e confia! E mais, aproveite também ofertas especiais nas lojas e no site. Em cozinha e tiaia de aço com quatro peças, ou com tudo de sofá a dois e três lugares, de sué de menudo, com cubo sintético, por apenas R$ 899. Tem até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. É economia para renovar a casa toda. Só R$ 899. Baixe o app da Casas Bahia e tem acesso a ofertas imperdíveis. Movimento Estrada Jornal. Jornal! Programa Flávio Azevedo. Muito bem-vindo, minha gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui. Você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo. Alô, dona Serlei, grande abraço. Minha amiga Cida Alves Diniz. Flávio, hoje li um relato de que a UPA não está tendo atendimento. Sabe de algo? Não, não sei. Não vou ficar também assustado, se for verdade isso aí, viu, minha amiga Cida? Mas agradeço aqui a sua informação. Minha amiga Monique Brito, ainda falando sobre a questão do Hospital da Silvargas, ela diz que isso é o resultado da má administração, tanto da cidade como do hospital. Perfeito, Monique? Se estão preocupados com os seus próprios... Só estão preocupados com os seus próprios interesses e largando a população, ao Deus dará, diz aqui minha amiga Monique Brito, numa postagem, num texto aqui, num comentário, na minha página no Facebook, totalmente relevante e interessante. Parabéns, Monique, pela clara evidência, é exatamente isso que está acontecendo. Mas aí eu queria pedir aos amigos que estão aí ligados no nosso programa Flávio Azevedo, antes da gente dar prosseguimento tratando desse assunto Hospital da Silvargas, vamos então assistir você que está no Facebook e a galera que está em casa me ouvindo, vamos ouvir a reportagem da Globo News, que foi ao ar ontem às 16 horas, a apresentação aí da Cristiane Pelagio, que é a reportagem do glorioso Pedro Neville, que esteve ontem no Hospital Regional da Silvargas. Vamos acompanhar então essa... Vamos acompanhar então essa reportagem que foi ao ar ontem, pra você que está aí ligado na nossa programação. Vamos lá, minha gente, seguindo em frente aqui, vamos lá. Ainda sobre a crise na saúde no estado do Rio, o principal hospital de Rio Bonito, uma cidade que fica pouco mais de uma hora da capital, corre o risco de fechar a porta. O motivo não é nada muito novo não, as dificuldades financeiras por causa de atrasos no repasse de verbas do município. Vamos acompanhar na reportagem exclusiva de Pedro Neville e Rui Silva, com produção do André Coelho. Estamos na pequena cidade de Rio Bonito, a cerca de 80 quilômetros da capital do Rio. Quando os moradores têm algum problema de saúde, a referência é o Hospital Darcy Vargas. E nos últimos meses, por pouco, o hospital não fechou. Várias contas estão atrasadas. Água, luz, dívidas milionárias. No CTI, por exemplo, os pacientes estão sem a dieta pastosa. Os que estão acamados há muito tempo, como o Jacir, precisariam de um remédio anticoagulante para evitar problemas de circulação. E não é só esse medicamento que está em falta. A situação da farmácia do hospital é crítica. Faltam remédios para hipertensão, para dor de estômago, luvas e até álcool. Quando precisam, os médicos vão substituindo um remédio por outro. Ou vão buscar fora do hospital. Dizem que pagam, às vezes, do próprio bolso. É o tipo da coisa que a gente compra avulso. Chega na farmácia, compra uma caixinha de luva, compra três litros de álcool. Quando entra o recurso, faz o estoque. Só que esse estoque não dá até o final. Então você compra, porque você não pode gastar o dinheiro todo com isso, porque você tem que comprar alimento para dar aos pacientes também. O hospital emprega 400 pessoas que convivem com atrasos nos salários. Médicos e funcionários ainda esperam pelo salário de junho. E não receberam todo o décimo terceiro do ano passado. Se atrasa o pagamento, há um descontentamento e o clima fica ruim. O corpo médico fica até desanimado por causa das condições de trabalho. É todo dia tendo que incentivar o médico, é todo dia pedindo. Apesar de tudo, os pacientes continuam vindo para o hospital, porque não tem nada melhor por perto. O Ricardo mora numa cidade menor ainda e dirigiu 50 quilômetros para vir fazer uma cirurgia. Casimil de Abreu não tem nada. O melhor hospital de Casimil de Abreu é o carro. É o carro. Para poder vir para cá. Vai para outro lugar. Quem banca o hospital é a própria prefeitura de Rio Bonito. E, em maior parte, o governo federal, que manda uma verba para que o Darcy Vargas dê conta de atender as populações de Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim. Mas moradoras de outras cidades, como São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, também costumam procurar ajuda aqui. Ou seja, o hospital opera acima da capacidade. A Associação Sem Fins Lucrativos, que administra o Darcy Vargas, diz que tem dinheiro para fazer 6.500 atendimentos por mês. Mas faz, em média, 8.500. E fecha o mês sempre com um déficit de quase 300 mil reais. O que piora o quadro é a demora que o hospital leva para receber o dinheiro. A prefeitura recebe do governo federal, mas demora a fazer a transferência para a administração do hospital, que até hoje não recebeu os repasses de maio. A diretoria diz que ainda faltam cerca de 650 mil reais daquele mês. E que a prefeitura ainda tem dívidas antigas com o hospital, do final de 2016 e do início de 2017. Sem falar nos 300 mil reais que o governo estadual depositou em abril na conta da prefeitura em duas parcelas relativos ao programa de apoio aos hospitais do interior. Três meses depois, a prefeitura ainda não repassou a verba ao hospital. Ou seja, está tudo errado nesse caso, né? Claro que a nossa produção entrou em contato com os citados na reportagem, mas até agora ninguém quis se pronunciar. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo Beleza, minha gente? Sejam bem-vindos. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Meu amigo Francisco Gonçalves, grande abraço para você, doutor Francisco. Tudo de bom, meu amigo. Seja bem-vindo aqui, acompanhando o nosso programa via Facebook aqui, ouvindo o nosso programa pela internet, ele dizendo aqui, obrigado, doutor Francisco, pelo carinho, pela audiência. Doutor Francisco, que era morador aqui do Basílio, aqui do Parque Higiano, hoje está residindo em Niterói. Grande abraço, doutor Francisco. É prazer tê-lo aqui conosco e a todos os amigos que estão aí nos prestigiando. Galera de Tanguá, galera de Rio Bonito, de Itaporaí, de Cachoeira, de Maricá, de Silva de Jardim, Saquarema e toda a região. Muito obrigado pelo carinho de vocês, sempre nos prestigiando. Pela minha fanpage, arroba jornalista Flávio Azevedo, no Facebook. E também aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Em nossa pauta aqui, o primeiro assunto que nós estamos tratando nessa tarde de quinta-feira, 12 de julho de 2018, um assunto cansativo. E aí, como diz a minha seguidora lá no Instagram, que eu pensei que era coisa velha, porque o assunto é o mesmo, né? Tem gente que está assistindo o vídeo de ontem da Globo News achando que é do ano retrasado, do ano passado, de cinco anos atrás e tal, porque a conversa é a mesma. A guerra fria entre o Hospital Regional da Civargas, Prefeitura, entre Prefeitura e o Hospital Regional da Civargas, tendo como grande prejudicados a população rilbonitense, tanguaense, a população da nossa região, porque nós estamos falando de um hospital regional, o Hospital Regional da Civargas. E fico surpreso quando vejo essa reportagem aí, onde a diretoria do hospital diz que os 300 mil reais que chegaram em abril nos cofres da Prefeitura para serem repassados para o hospital, referentes ao programa de apoio aos hospitais do interior, o PAI, ainda não foi repassado. E aí eu quero lembrar para os amigos que no início do mês de junho, quando os vereadores saíram para o recesso, saíram de... tiraram as férias aí de meio de ano, e aí deixa eu abrir um parênteses aqui para responder uma pergunta. Flávio, eu acho um absurdo esse negócio de vereador tirar férias em junho, eu também acho, mas está na lei. Os caras não foram embora porque eles quiseram, não. Tem que parar nessa época, é natural. Os vereadores param, os deputados param, os juízes nos tribunais de justiça param, os senadores param, todo mundo para. Precisamos rever essa legislação brasileira em relação a isso. Não adianta reclamar da Câmara, do deputado, do senador e tal. É uma legislação que funciona dessa maneira. Eu concordo com isso? Não, não concordo. Mas é assim que funciona. E detalhe, o recesso é plenário. Não acontecem as reuniões plenárias. Mas a atividade do parlamentar, ela segue acontecendo. O cara que é fiscal, continua fiscalizando. Aquele que se dedica a carregar doente para o Rio de Janeiro, continua carregando seus doentes. Aquele que não faz nada para ninguém, em qualquer momento, continua não fazendo nada para ninguém. Não é o recesso parlamentar que faz com que as atividades do poder legislativo paralisem. Quando isso acontece é porque já é um mandato paralisado. Bom, mas vamos voltar aqui à questão do Hospital da Cibargas. Então, quando saíram os vereadores em seu recesso parlamentar agora, em junho, no último dia de sessão, o prefeito Mandiocão mandou a mensagem para a Câmara Municipal aprovar, referente a esses 300 mil reais que estavam na conta da Prefeitura desde abril. Para você ver como é que esse Mandiocão é uma figura, né? O dinheiro está lá na conta da Prefeitura, para ele repassar para o hospital, para ele mandar a mensagem para a Câmara desde abril. Aí, no último dia, quando os vereadores estão para sair de recesso, parece que ele já faz de sacanagem, para arrumar confusão. O Mandiocão, como eu costumo dizer, ele tem a sutileza de um rinoceronte. É, a sutileza de um rinoceronte. Ora, pomba, se estava lá na Prefeitura esse dinheiro desde abril, já poderia ter mandado a mensagem para a Câmara há bastante tempo, e já poderia ter repassado esse dinheiro para o hospital há mais tempo ainda. Todavia, ele deixou para mandar no último dia que os vereadores sairiam de recesso. Detalhe, as mensagens que chegam na Câmara Municipal, elas precisam tramitar nas comissões. Tem a Comissão de Constituição e Justiça, tem a Comissão de Saúde, essa, por exemplo, a Comissão de Saúde iria analisar essa mensagem aí, porque é referente à saúde, é referente ao hospital. Então, elas têm que tramitar, tem um período que essas mensagens, esses assuntos tramitam para a discussão, para a análise dos vereadores, um período regimental, mas o cara manda no último dia, quando os vereadores saíram de recesso. Pois bem, os vereadores até que votaram, fizeram uma reunião extraordinária dois, três dias depois, e aprovaram essa mensagem. Isso foi lá em junho. Hoje, já é 12 de julho, e a informação que nós temos é que, apesar da aprovação da Câmara Municipal, o dinheiro ainda não foi repassado ao Hospital Regional da Silvargas. E alguém da diretoria do hospital me informa que já chegaram, referente a esse programa de apoio aos hospitais do interior, outros 600 mil reais para serem repassados, estão lá descansando, dormindo nos cofres municipais. Por que o Madiocão não manda esse dinheiro para o hospital? Por que o cara não manda esse dinheiro para lá? Então, assim, é a pergunta que se faz, e ele não consegue responder, porque a resposta seria indecente. Então, minha amiga Cristiane Pelagio, que apresentou o jornal, a edição das 16 horas de ontem da Globo News, dizendo que a produção do jornal da Globo News tentou entrar em contato com a prefeitura e ninguém respondeu, e nem vai responder. E se responder, vai ser uma lorota, uma caramiola, uma conversa fiada. Porque realmente a resposta de verdade, ela não vai ser oferecida a nenhum órgão de imprensa que chegue lá tentando dialogar sobre a questão do hospital. Vão apresentar uma série de lorotas, etc. e tal, e a resposta especificamente não será oferecida, é o que eu penso em relação a essa questão do hospital regional do Asivargas. Um abraço para a minha amiga Isabel Cardoso, que passa aqui acompanhando também o programa Flávio Azevedo. Olá para você também, minha amiga Isabel. E aí, na pauta, o assunto hospital regional da Asivargas. Um assunto cansativo, viu, minha gente? Um assunto cansativo. E aí, para mim, mostrar para você como o assunto é cansativo e como por trás disso tem política, tem picaretagem em vários momentos, e não só por parte da prefeitura, por parte do hospital também, eu trago aqui para os amigos que estão ligados aí no nosso programa, em casa, nos acompanhando, assistindo, ouvindo, uma reportagem que foi ao ar pela InterTV em 22 de abril de 2015. era um outro governo, era uma outra diretoria do hospital, eram outras pessoas, outra reportagem, não era a Globo News, era a InterTV aqui de Cabo Frio, e eles estiveram aqui há três anos atrás, fizeram uma reportagem que parece uma cópia dessa aí. Ou seja, os problemas, eles seguem se repetindo, e eu quero reproduzir para você, que está aí ligado no nosso programa, essa reportagem de três anos atrás, e você vai ver que ela é muito parecida. Vamos acompanhar aí essa reportagem com outros personagens, mas com o mesmo assunto, o Hospital Regional da Silvardes, e a queda de braço politiqueira, que está por trás dos problemas, em relação a essa guerra fria entre prefeitura e hospital. E detalhe, quem se regaça, quem se arrebenta, quem está extremamente prejudicado com essa queda de braço, antiga, velha, cansativa, enjoativa, e picareta, é o cidadão. Somos eu e você, que quando temos aí um problema de saúde, batemos na porta do hospital, pedindo e procurando socorro. Vamos acompanhar a reportagem de 2015, para você ver que é muito parecido com a reportagem de ontem, de 2018. Vamos acompanhar aí, vamos comigo ver essa reportagem aí. Vamos lá. E a prefeitura de Rio Bonito, a prefeita de Rio Bonito, comentou sobre a suspensão dos atendimentos no único hospital da cidade por falta de recursos. Disse que o município tem, sim, dinheiro no caixa, mas não repassou os valores para a unidade por falta de responsabilidade dos gestores, que não estão em dia com a documentação. A direção do hospital decidiu ontem fechar as portas da unidade. Somente estão mantidos os serviços de urgência e emergência, e o atendimento aos pacientes já internados na UTI. Mas isso, enquanto durar o estoque da farmácia. Com a autorização da direção, nossa equipe teve acesso ao local. Faltam materiais como sonda e até esparadrapo. Problemas também na cozinha. Hoje ainda tem, mas ultimamente tem faltado muita coisa. Por que, por exemplo? Ó, tem faltado carne, tem faltado, assim, patata para a dieta. Tem dia que não tem nem batata para fazer a dieta do paciente. Esse dia eu fiz só para difumar, porque não tinha. Antes tinha quatro crianças precisando de leite e não tinha. Aí não tinha, eu fui lá na rua e comprei. Peguei do meu dinheiro e fui lá e comprei. De acordo com a direção do hospital, a soma dos recursos que não chegam à unidade é de 4 milhões de reais. Recursos do município, Estado e União. O gerente administrativo conta que o município não pagou os meses de fevereiro e março e ainda não repassou a verba do governo federal do mesmo período. A verba que vem do SUS, que já caiu na conta desde o dia 9 de abril, sendo que até agora não foi repassado. A situação está caminhando para a gente transferir todos os pacientes e realmente fechar as portas, porque não tem como fazer gestão sem dinheiro. A prefeita de Rio Bonito disse que tem dinheiro em caixa, mas só pode regularizar o repasse depois que o hospital entregar alguns documentos e dentro do prazo. A gente sempre separa o dinheiro para pagamento do hospital. Isso aí não há problema nenhum, não há falta de recurso. É somente a falta de documentação, tá? E falta de responsabilidade dos gestores do hospital, que não estão sendo responsáveis com os seus compromissos. Que eles têm que vir, têm que procurar a prefeitura, têm que assinar o termo de ajuste de contas. Eu não posso pagar sem o termo de ajuste de contas, porque eles não quiseram assinar o contrato em dezembro. Então, agora nós estamos tendo um trabalho a mais, uma coisa que era para ser exceção, está virando regra, porque eles não assinam os documentos na hora anterior à prestação de serviços. Diante da colocação da prefeita Solange, nós ligamos para a direção do hospital Dacir Vargas e, segundo os gestores, desde o início deste mês de abril, os representantes do hospital procuram a Secretaria de Saúde para emitir as notas referentes aos repasses. E afirmaram que eles só podem emitir tais notas a partir do comando da Secretaria de Saúde. Nós voltamos a falar com a prefeitura e a informação é que as notas estavam com informações erradas e precisavam ser atualizadas, o que não teria sido feito pela direção da unidade. 90% dos atendimentos no hospital são pelos SUS, os outros 10% são particulares. Aí fica esse jogo de empurra, empurra. Quem que sofre? População. Programa Flávio Azevedo. E aí, minha gente, como perguntaria o glorioso Lilico, personagem da Praça É Nossa, que eu assisti no tempo que eu era garoto. É bonito isso? Hein? Pensa bem. O Lilico, grande, grande personagem, saudoso Lilico, que entrava na Praça É Nossa batendo o tamborzinho, e cantando a canção dele, a canção Tempo bom dele Não volta mais Saudade desse Lembra do Lilico? Pois é. E aí o Lilico, às vezes quando olhava para a plateia e falava É bonito isso? E aí eu pergunto para você, que está ligado no nosso programa, É bonito isso? Em 2015, essa reportagem que a gente acabou de ver aí, a prefeita era a dona Solange, a direção do hospital era outra, e nós vemos o mesmo cenário acontecendo. A reportagem anterior, que foi reproduzida ontem pela Globo News, 2018, o assunto é o mesmo. A prefeitura não quer repassar, porque acha que tem problema lá, que o Caqui está fazendo coisa errada, que não sei o quê, Pererê, Pararapão, Túrico, e aí? Pergunto para você, que precisa do hospital funcionando, a contento, é bonito isso? Pois é, minha gente, então esse é o cenário que nós temos aqui em Rio Bonito, para você que está acompanhando atentamente aí o assunto Hospital da Silvadas, eu trago uma reportagem de 2015, uma reportagem de 2018, exatamente para comprovar, antes que apareçam puxa-sacos de ambos os lados, puxa-saco da Solange, puxa-saco do Mandiocão, puxa-saco do hospital, dizendo que o Flávio está falando demais, que não sei o quê, está aí as reportagens, e detalhe, reportagens que não são minhas, ninguém vai dizer que foi Flávio que montou essas reportagens, porque ele é contra não sei quem, porque ele diz que não sei o que mais, porque ele não gosta de Caqui, ele não gosta de Solange, ele não gosta de Mandiocão, ninguém vai dizer, são reportagens, a primeira, da Globo News, e é essa que acompanhamos aqui agora, da InterTV, que é o canal afiliado às organizações Globo, aqui em Cabo Frio, reportagens de outras emissoras, eu simplesmente estou aqui tentando dar um pouco de clara evidência, na cabeça da moçada, que segue acompanhando aí, o nosso programa Flávio Azevedo, grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, que você sempre tem com o nosso trabalho aqui, e aqueles que discordam, dos métodos do Flávio Azevedo, porque aqui a gente fala, a verdade que precisa ser dita, lamento muito, sinto muito amigo, mas, aqui a gente trabalha dessa maneira, eu não estou aqui para puxar saco de Solange, não estou aqui para puxar saco de seu mandiocão, não estou aqui para puxar saco de seu Marcos Abraão, nosso interesse aqui, é atender a população, atender a coletividade, e comprovar para os amigos que estão, ligados no nosso programa Flávio Azevedo, que essa politicagem, que rege a queda de braço, essa guerra fria, entre hospital e prefeitura, simplesmente, é uma picaretagem, que busca atender interesses particulares, de meia dúzia de pessoas, de grupos políticos antagônicos, grupos políticos diferentes, e quem sai prejudicado com isso, somos nós, que quando sentimos uma dor de barriga, é lá no hospital, que a gente bate, e por conta desse choque de egos, é o que está acontecendo lá, há bastante tempo, não é novo, é velho para a Dedéu esse assunto, e quero lembrar aqui, da minha seguidora lá do Instagram, que ela falou, assistiu o vídeo da Globo News, não deu importância, pensei que era coisa velha, que é o assunto de sempre, certíssima, colocação mais inteligente que eu já vi, né, e eu trago aí esse vídeo de 2015, para exatamente comprovar, essa questão aí, em relação, ao Hospital Regional das Vagas, à Prefeitura de Rio Bonito, e essa relação conturbada, que só prejudica o usuário, o cidadão, aqueles que buscam se socorrer, num momento de aflição em sua saúde, no Hospital Regional das Vagas, aí da nossa cidade, né, está aí, minha gente, os esclarecimentos importantes, para você que está ligado aí no nosso programa, eu gostaria de destacar alguns assuntos, para os amigos que estão antenados aí no nosso programa, e um abraço aqui para o meu amigo Eduardo Schmidt, que acaba de chegar, né, e lembrar para você, que está aí nos acompanhando, que está tudo errado, nessa guerra fria, entre Prefeitura de Rio Bonito, e o Hospital Regional das Vagas, é nítido, minha gente, que comanda o hospital, a turma que comanda o hospital, está longe de ser santa, né, é nítido que o presidente da instituição, o senhor Caqui, né, o José de Aguiar Borges, é uma espécie de avatar da ex-prefeita Solange, que preside a unidade por osmose, né, ou seja, dá as cartas na instituição, através do senhor Caqui. É nítido o inchaço da folha de pagamento do Hospital das Vagas. Na reunião do último Conselho de Saúde que eu participei, se não me engano, a reunião do Conselho de Saúde do mês de maio, né, eu fui lá fazer uma cobertura, acompanhar o que estava sendo dito, e ouvi a secretária de saúde, Rita de Cássia, dizer que a folha de pagamento do hospital consome 85% das suas receitas. Não é possível que as pessoas achem isso normal, né, eu queria destacar isso aqui. É nítido que algo está errado. Todavia, como o prefeito é teimoso e tem a sutileza de um rinoceronte, mais uma vez, o prefeito Mandiocão mete o pé pelas mãos num assunto que se resolve fácil, com o mínimo de diplomacia e sabedoria. Na condição de prefeito, o senhor Mandiocão não pode mexer em nada no hospital porque aquela unidade não é pública, não é municipal, não é da prefeitura. O que cabe ao prefeito é pagar os serviços prestados pelo hospital ao município. Se não prestou inteiramente o serviço, glosa, ou seja, desconta e paga o que foi prestado. E não dê ouvidos a churumelas. Esse é o papel do prefeito. Nada mais. Entretanto, na condição de sócio do hospital, o prefeito pode fazer muito mais que isso. Munido do estatuto que rege a unidade, o Hospital Regional da Cibargas, e na condição de sócio, esquecendo que ele é prefeito, o associado Mandiocão pode fazer uma série de movimentos legais e o primeiro deles é pedir uma assembleia extraordinária para expor os desmandos que ele diz existir na condução da gestão do hospital, cobrar soluções e promover mudanças. Vale ressaltar que a vice-prefeita Rita de Cássia, atualmente comandando a pasta da saúde, também é associada do hospital e pode ladear com o prefeito Mandiocão nessa empreitada, ambos na condição de associados, esquecendo seus cargos eletivos. Contudo, minha gente, o cinismo é uma característica de quase todos nós iubunitenses. E por conta desse cinismo hipócrita, a preferência é ser representado por terceiros para pendengas dessa natureza. Porém, esses terceiros geralmente são tremendos zero ou ela. E precisa que esse terceiro vai representar a galera da política seja um zero ou ela porque é alguém que precisa ser manipulado. E se não for um zero ou ela, ele não se permite ser manipulado. Mas quem dará credibilidade a um zero ou ela? Então, por vezes, no hospital, esse é o problema que nós vemos acontecendo. Por isso, a disputa de 30 anos que toma conta do hospital não se resolve. A verdade é que Mandiocão e Solange se comportam como soviéticos e estadunidenses. Promovem a guerra fria no território dos outros, sem se importar com o que acontecerá com vietcoms e vietnamitas. E me permitam aqui lembrar da guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos e a União Soviética faziam sua guerra fria e nojenta no quintal dos outros, eles lá guerreando entre eles, mas lá no quintal dos outros. E vietnamitas e vietcoms, a galera do Vietnã do Norte e do Sul, eles que morriam, eles que se agaçavam todos lá por conta da briguinha entre Estados Unidos e a União Soviética. É o que vemos acontecendo hoje no Hospital Regional da Cibarga de maneira ips-littering. Encerro aqui essa minha ponderação sobre esse assunto, dizendo que tanto do lado soviético como do lado estadunidense vai haver muita revolta diante de tudo isso que eu acabo de falar. Não estou preocupado com isso, porque os anos de cidadão rio-bonitense, de funcionário do hospital, eu sou técnico de enfermagem, trabalhei no hospital durante bastante tempo, e os anos de profissional de comunicação, acompanhando e noticiando essa história cansativa, me autorizam a ter esse entendimento. Quem quiser pular, que pule, mas eu não mudo uma vírgula do que acabo de dizer. Esse entendimento não é uma piruada, não é um palpite. é uma tese de doutorado com décadas de observação e, para meu horror, experimentação também, do que essa gente que há décadas comanda a nossa cidade e nossas instituições são capazes de fazer. Se você não nasceu em Rio Bonito, seja bem-vindo. No filme Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts e o glorioso, não é que o nome dele mesmo, o Richard Gale, tem um cara na faixa de pedestre logo no início do filme que diz assim Bem-vindo a Hollywood. Todo mundo que vem para Hollywood tem um sonho. Qual é o seu? E aí, eu adaptei a fala dessa figura hollywoodiana do filme Uma Linda Mulher para Rio Bonito, para a minha cidade de Rio Bonito, onde eu nasci e tenho tanto carinho por ela. E a frase ficou assim Bem-vindo a Rio Bonito. Todo mundo que vive em Rio Bonito já teve um sonho que já acabaram com o seu? Aqui, o que as pessoas que comandam a cidade fazem é acabar com o sonho das pessoas. Aqueles jovens que vão chegando à idade adulta, que pensam em trabalhar, progredir, crescer, etc. eles são enxotados da cidade para trabalhar em outros centros por uma série de razões. E essa queda de braço entre prefeitura e hospital retrata uma disputa ridícula que só atrasa a nossa cidade que vem acontecendo há tanto tempo. Bom, minha gente, me permitam ir aqui no intervalinho comercial e voltar para seguir aqui com o nosso programa. A gente precisa salvar o leite das crianças aqui. Volto já com mais um programa Flávio Ezevedo para você que está ligado aí na nossa programação. O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O GRAM oferece conforto segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o GRAM Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAM Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região. Em Rio Bonito, em dois endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302, e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, três endereços. Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM, na Rua Delina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial. Sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca apresa pela qualidade dos seus produtos, e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou alacarte, o restaurante Sabor Carioca, funciona diariamente, das 11 às 16 horas, e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça, e hambúrguer artesanal. Sirva-se, e agrade o seu paladar. Conforto, confiança, qualidade, e atendimento diferenciado, é o que você precisa e encontra na Clínica Viver Média. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra, e muito mais. Equipamentos de ponta. Viver Média é viver com saúde, e a certeza de preços, muito especiais para pacientes, particulares, e associados ao plano assistencial Viva. Agende um horário, 2734-0613, e 2734-0861. A Viver Média está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao hospital da Civargas. Expediente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a clínica Viver Média. Participe do show de prêmios e dia dos pais do Telefrutas Rio Bonito. Nas compras acima de 60 reais, preencha o cupom e concorra 5 bicicletas e 3 ventiladores. O sorteio é no dia dos pais, e você não pode ficar fora dessa. No Telefrutas você encontra verduras, frutas e legumes fresquinhos direto do produtor. E agora duas novidades. A padaria, com produtos especiais de muita qualidade, e aos sábados e domingos, o gostosão de Rio Bonito, o melhor frango assado da cidade. Confira nossos preços, nos setores de frios, laticínios, conservas, cereais, produto de higiene e limpeza, massas, bebidas, e desfrute do nosso tradicional bom atendimento. No centro de Rio Bonito, na rua 15 de novembro, 226 e 228. Telefrutas Rio Bonito. Telefone 2734-3126. A tradicional farmácia dos irmãos, agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. De terça a domingo, o Boteco do Miranda recebe você e sua família num dos ambientes mais aconchegantes da cidade. Pizza se tira gosto, comida de boteco, chope e cerveja na temperatura certa, é no Boteco do Miranda, onde você encontra excelente serviço de entrega. No centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, número 348. Nos fins de semana, música ao vivo, e sempre à sua disposição, o tradicional atendimento. Telefone 2734-5061. Boteco do Miranda. Venha conferir. Bom dia. Foi aqui que pediram o gás? Foi. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-7202-67 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na padaria Guimeste, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimeste. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil. Funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção, Anderson Barreto. Telefone 981970459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Grande abraço pra você. 2 horas 22 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço, meu amigo. Obrigado pelo seu carinho. Beijo no seu coração. Vamos agora mandar um abraço aqui pra rapaziada que tá aniversariando hoje, completando hoje mais um ano de vida. Vamos lá. Minha gente, um abraço grande aqui pra minha amiga Paula Brito, né? Grande Paula Brito. Paula Brito é jornalista, né? Tem formação aí em comunicação social, mas envelhedor aí pro mundo da música, né? Canta e tal. E tá mandando bensasso. Abraço pra minha amiga Paula Brito. Sucesso pra ela. Muitos anos de vida. Parabéns. E além de muitos anos de vida, uma carreira de cantora brilhante, né? O que desejamos aí para minha amiga Paula Brito, que já esteve aqui no programa Flávia Ezevedo, cantando aqui pros nossos amigos, né? Aliás, Paula, acho que precisamos repetir a dose aqui qualquer dia desses, né? Abraço grande. Parabéns aí pra minha amiga Paula Brito. Rogério Matos também é músico, também canta, né? E tal. Abraço aí pro meu amigo Rogério. Grande abraço pra ele. Tudo de bom. Muitos anos de vida. Parabéns. Minha amiga Rosângela Zózimo. Trabalhamos juntos lá no Hospital Regional da Silva, mas quando eu trabalhei lá no hospital, ela continua na casa. Eu, já há bastante tempo, não me lito mais na área da saúde, né? Abraço, Rosângela. Parabéns pra você. Jennifer Maciel, morando lá em Macaé. Abraço pra ela. Parabéns. Miguel Cardoso. A minha amiga Ana Carmen Fonseca, né? Popularmente chamada aí pelos amigos como Cacaia. Abraço pra ela. Muitos anos de vida. Parabéns. Kelly Cardoso. Kelly Bragança. Joana Borges Valdir. Aliás, é isso aí. Valdir Gomes, né? Meu amigo Valdir. Aliás, Valdir sempre que pode está nos acompanhando, está ouvindo o nosso programa. Parabéns pro Valdir. Muitos anos de vida aí com meu amigo Valdir, que sempre está nos acompanhando aí. É um dos ouvintes assíduos aí da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Meu amigo Marcos Vinícius Antunes da Costa, né? Lá em Silva Jardim. Abraço pro irmão. Sucesso pra você. Marcos Vinícius foi meu companheiro também de enfermagem lá no Hospital da Civargas, quando nós militávamos na área da saúde. Ele deixou a enfermagem. Atualmente está no ramo de biologia, alguma coisa dessa natureza, né? Mas é um grande amigo, grande camarada, grande profissional. Parabéns pra ele. E minha amiga Thaís em Quintanilha, quem eu quero mandar um abraço também, completando hoje mais um ano de vida. E aquela pergunta que sempre me fazem quando me param na rua. Fô, Flávio, você não falou do meu aniversário? Olha, Boris, olha só. Quem diz pra mim que a moçada tá ficando mais experiente é o Facebook. Tem uma galera que até tem o Flávio Ezevedo no Facebook, mas é uma moçada que tem o hábito de não querer contar a idade pros outros, ele não bota a data de nascimento lá no Facebook. E aí ele não conta pra mim que você tá aniversariando. Ou então, porque você não tem amizade comigo no Facebook e acaba que eu não fico sabendo do seu aniversário. Mas caso você que está me ouvindo hoje, em casa, ouvindo aí pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, ouvindo pela nossa fanpage, pela internet, ou posteriormente na postagem que nós vamos fazer no YouTube. Se você estiver me acompanhando aí, estiver assistindo o nosso programa, parabéns, sinta-se abraçado pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense e pelo programa Flávio Ezevedo. Beijo no coração dos amigos que sempre estão nos prestigiando. Minha gente, vamos lá, vamos em frente, duas horas, 25 minutinhos. Deixa eu lembrar pra você da Escola Criar, referência em educação aqui na nossa cidade. Beijo grande lá pra toda a moçada da Escola Criar. Abraço grande pro meu amigo doutor Nogueira, que sempre que pode estar aqui conosco na nossa programação, trazendo aqui informações importantes aqui pra rapaziada. Abraço grande. Instituto Flor do Amanhecer é comandado lá pelo doutor Nogueira, na Bela Vista, aqui em Rio Bonito. O telefone é 3634-7766, pra você fazer uma visita, marcar uma consulta. Eu costumo dizer que o ambiente lá é tão agradável que na hora que você entra, ingressa naquele espaço, você já fica 50% melhor do que estava, né? Que é muito agradável lá o Instituto Flor do Amanhecer, na Bela Vista, aqui em Rio Bonito. 3634-7766 é o telefone. Abraço doutor Nogueira. E fecho aqui lembrando do meu amigo Gibran, lá na Gen Imóveis, né? E o Gibran, grande camarada, Gen Imóveis, no centro de Rio Bonito, na Rua da Conceição, número 93, uma referência importante de aluguel, de compra e venda de imóveis aí na nossa cidade, setor jurídico próprio. Abraço grande lá pra rapaziada da Gen Imóveis, no centro de Rio Bonito. Telefone lá, 2734-1077. Bom, vamos lá, minha gente. Vamos avançando aqui na nossa conversa. Pautamos, no primeiro momento, aqui o assunto hospital Darcy Vargas, aqui na nossa programação. E agora eu quero trazer uma outra reportagem, essa aqui voltada, sobretudo, aos nossos amigos de Tanguá, nossos amigos ouvintes aí de Tanguá. Reportagem que foi ao ar ontem, pela R7, pela Record, o programa Balanço Geral, aqui do Rio de Janeiro, trouxe uma reportagem falando sobre compra de votos em Tanguá. E aí, minha gente, eu queria reproduzir aqui essa reportagem pra você, que está nos acompanhando, a apresentação lá do Balanço Geral Edutino Júnior, produção aí da TV Record, e esse assunto tem impactado de maneira importante aí, rapaziada, de Tanguá. Mas eu tenho algumas reflexões a fazer sobre esse assunto, compra de votos. A compra de votos é muito parecida com o tráfico de drogas. Muita gente mete o malho, critica, detona o traficante, o vendedor de drogas, mas esquece que a cocaína, a maconha, o êxtase, qualquer outra droga, ela só é comercializada, ela só é vendida, porque tem alguém que compra. Então, esse assunto compra de votos, ele geralmente acaba não dando em nada essas investigações na justiça, porque o cara que vendeu o voto, ele também pega uma cadeia junto com quem comprou. Então, por mais que existam denúncias, investigações, etc., geralmente não chega em lugar nenhum, porque ninguém vai produzir provas contra si mesmo. O cara vai acabar preso, porque vendeu o voto. Então, nessa lógica da compra de votos, tanto quem compra é errado, como quem vende. Não tem desculpa, não tem argumento. Ah, mas o cara estava com fome, não sei o que, conversa. Eu conheço um monte de gente que vive com dificuldade, que tem problemas financeiros, que tem dívidas, que tem uma série de situações a serem resolvidas e que não prostitui o voto na época da eleição. Bom, mas esse é o assunto para daqui a pouco. Eu quero reproduzir para você, que está ligado no nosso programa, agora essa reportagem do Balanço Geral falando sobre compra de votos em Itanguá. Um assunto que circula pela cidade desde 2006, desde 2006 que a gente vê esse assunto sendo tratado pelas pessoas em Itanguá, os programas de rádio com pessoas de Itanguá, o meio político em Itanguá. situação e oposição comenta esse assunto, etc. E agora a grande mídia veio, prestou atenção nesse tema e trouxe uma reportagem sobre esse assunto e que eu queria compartilhar com você, que está aí ligado no nosso programa, Flávio Azevedo. Vamos lá. Sobretudo você que é morador de Itanguá, nossa rádio tem uma audiência bem bacana em Itanguá, presta atenção nessa reportagem que foi ao ar pelo Balanço Geral ontem, e está disponível inclusive lá no site do R7, também já disponibilizei nas minhas mídias aí, no nosso canal no YouTube, etc. Agora para você que está ligado aí na nossa programação, acompanhe a reportagem aí que é assinada pelo Denis Queiroz. Vamos lá. O Ministério Público investiga a denúncia de compra de votos em Itanguá. Um ex-colaborador de campanha do atual prefeito, Valber Carvalho, apresentou uma lista com o nome de 20 pessoas que teriam vendido os votos em troca de benefícios. Itanguá é um município pequeno da região metropolitana do Rio. Com apenas 30 mil habitantes, fica a 60 quilômetros da capital. O município se tornou alvo de uma investigação do Ministério Público. Os promotores receberam a denúncia de que houve fraude no processo eleitoral de 2016, que resultou na vitória do atual prefeito, Valber Carvalho. Nossa equipe obteve com exclusividade trechos de conversas de um ex-colaborador de campanha que apresentou ao Ministério Público uma lista com o nome de pessoas que teriam recebido dinheiro para votar em Valber. Ele fala sobre o documento com uma outra colaboradora. Esse papel, tira Valber de lá, esse papel comprova que ele... Comprou os votos. Comprou os votos. Foi o quê? Foi um recibo. Não, é uma lista. Com os nomes das pessoas. O ex-colaborador confirmou a denúncia em depoimento ao Ministério Público. Os pagamentos teriam sido feitos na véspera da votação. Mais de 300 mil reais. São investigados o prefeito Valber Carvalho, o vice Valdir Dias Moreira Filho e o secretário de governo Felipe Matos, que teria repassado a lista com o nome dos beneficiados. Rodrigo Medeiros foi o candidato derrotado na eleição da Prefeitura de Tanguá. Teve pouco mais de 40% dos votos válidos do município. Quanto mais foi se aproximando o dia da eleição, a gente percebia que o outro grupo político, esse que hoje está no poder aqui em Tanguá, se organizou, especialmente trazendo pessoas de fora, de Itaboraí, e realmente coisas muito estranhas aconteceram, no sentido de tentar mudar a todo preço, de toda forma, o resultado da eleição. Dois anos depois da eleição consumada, obras públicas estão paralisadas. A área da saúde é uma das que mais precisam de investimento na cidade. Na Policlínica de Merval Garcia de Freitas, a maior de Tanguá, nossa equipe flagrou uma ambulância quebrada. A Policlínica, no entanto, apresenta números recordes referentes aos atendimentos realizados nos três primeiros meses de 2018. Foram mais de 21 mil atendimentos, mas na prática, não é bem isso que acontece. A clínica chegou a ficar fechada por falta de material de limpeza. Ainda faltam médicos como pediatras. Cadê a nossa saúde, nosso município? E tem muitas pessoas que estão sofrendo aí, dentro da saúde de Tanguá. Eles estão dizendo que a saúde está uma beleza, mas está defasada a saúde. A rotina por aqui tem sido esta, enfrentar uma longa estrada, passarelas, para chegar até hospitais de cidades vizinhas, como o Rio Bonito, que fica a cerca de 14 quilômetros daqui. E quem precisa de uma ambulância para ser transferido, afirma que quase sempre a resposta dos funcionários da Policlínica é a mesma. não existem veículos disponíveis. Este casal de idosos teve que ir embora sem fazer uma simples ultrassonografia para o neto de 11 anos que tem necessidades especiais. O que é que houve com a máquina que faz o exame de ultrassonografia? Não está funcionando. Aí a senhora vai ter que ir para onde? Rio Bonito. Olha, a nossa produção entrou em contato com a prefeitura de Tanguá para saber o que o prefeito, o vice e o secretário de governo tem a dizer sobre a denúncia de compra de votos, mas até agora não recebemos qualquer resposta. Beleza, gente, então está aí a reportagem que foi ao ar ontem tratando desse assunto, né? Sinceramente, viu aí o pessoal da TV Record? Acho que não vai ter resposta igual aconteceu com o Rio Bonito, que não houve respostas aí para Globo News em relação ao que acontece nessa relação do mutuada, né? entre a prefeitura e o Hospital Regional da Civargas. Sobre esse assunto, nós aí também teremos dificuldades, né? Teremos dificuldades em conseguir, vocês vão ter dificuldades em conseguir respostas para esses assuntos. Aqui no programa Flávio Azevedo, já temos aqui como praxe uma regra que é totalmente contrária ao que determina os protocolos jornalísticos, né? O protocolo jornalístico diz, eu aprendi na faculdade isso, que a gente tem que ir lá ouvir o outro lado, né? E o outro lado, por mim, só é ouvido quando eu acho que ele merece. Quando esse outro lado não merece ser ouvido, eu não vou lá ouvir coisíssima nenhuma, porque, sobretudo, porque eu sei que a resposta vai ser uma conversa fiada e que a mim não interessa. E eu não vou ficar vendendo lorota para aqueles que acompanham minhas mídias, etc. Só busco a informação da outra parte quando julgo ser necessário. O jornalista, ele é o primeiro juiz de qualquer causa. E aí eu já faço o meu julgamento e tal e busco essa outra resposta. Não vou ficar em porta de prefeitura, em porta de político, em porta de ninguém, buscando respostas daqueles que não querem dar resposta. Sinto muito. É aqui o nosso... O meu modus operandi de trabalho é esse, né? E não estou a fim de ficar me rebaixando atrás de ninguém para escutar resposta. A notícia está aí. Esse tema da compra de votos em Itanguá, ele é discutido desde o final das eleições, aqui na emissora, vários programas aqui de colegas aqui que são de Itanguá tratam desse assunto aqui desde 2016, né? E até hoje, a prefeitura de Itanguá nunca se dignou a trazer alguma reportagem, a trazer o prefeito falando sobre esse assunto. Mas não é falando sobre esse assunto com conversinha fiada, não. É falar propriamente do tema, discutir, tratar do assunto com respeito e com o zelo que o tema merece e a população itanguáense merece. Esse negócio de escarabuça, conversa fiada, risinho de canto de boca, botar a culpa na oposição, isso não é a resposta que se preze e é o que geralmente é utilizado nessas questões aí. Então, lamento muito. Da minha parte aqui, não vou procurar ninguém para responder coisíssima nenhuma porque eu sei que não vai ter uma resposta a contento. E é por isso que eu sou dono da minha mídia, né? Porque se eu fosse funcionário de uma empresa jornalística, eu ia ter que ficar me rebaixando em porta dos outros. E é por isso que eu resolvi fazer as minhas coisas porque eu toco do meu jeito, da minha maneira e quem quiser reclamar e não concordar, ótimo, mas é assim que eu trabalho. Que resposta que eu vou dar, que resposta que eu vou esperar de mandiocão em relação a essa tumultuada relação comercial entre prefeitura e hospital. O que ele vai dizer foi o que me disse da última vez. Que você trabalhou na administração passada, que a administração que você fez parte, não sei o quê, aquela babaquice. Pois é, é o que a gente vai escutar. Então, é melhor, você traz a notícia, conscientiza a rapaziada, né, que nós somos governados por picaretas e acabou. Tchau e benção. É mais fácil assim. Bom, um abraço aqui para o meu amigo Wallace Ramos que está nos acompanhando. Sucesso aí para ele lá na Serra de Sambê e demais amigos que estão nos prestigiando, né, sucesso aí para essa galera. E a gente, nesse fim de semana, nós teremos lá no Lona na Lua, notícia importante aqui para você que está ligado aí na nossa programação. Nós teremos lá no Lona na Lua duas apresentações, né, custeado aí por um curso de idiomas da nossa cidade, né, a casa vai estar aberta para receber pessoas com o espetáculo Romeu e Julieta. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Zeca Novaes, comandante do espaço cultural Lona na Lua, pela maturidade do Lona na Lua, pelo brilhante texto, pelo desenvolvimento que ele deu. O Zeca é um bom ator. Muita gente nunca viu o Zeca em cena, né, porque o Zeca Novaes, quando ele ainda não era o Zeca Novaes conhecido do Lona, como é hoje, nós tínhamos o privilégio de acompanhar o Zeca em cena, em espaços culturais da nossa cidade, como a Sociedade Musical e Dramática e Rio Munitense. E o Zeca Novaes é um baita de um ator, minha gente, né, é um baita de um ator. Mas vem se revelando um grande diretor, vem se revelando um grande empreendedor social, através do seu Lona na Lua, né, mas o Zeca é um baita ator. Então eu quero, o ator Zeca Novaes eu já conheço desde o tempo que ele era garoto e atuava aí pelos espaços culturais que eram na nossa cidade. Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Zeca Novaes pelo texto brilhante que ele escreveu, a adaptação que ele fez do Romeu e Julieta, muito bacana, né, queria chamar a atenção para o pedaço, para o trecho em que o Diogo Brandão ele fica meio que viajando com a tal de uma cabeça, né, ali está o meu sonho, que não sei o que, titipa, papá, muito, muito, muito bem bolada a adaptação que o Zeca Novaes fez com a garotada lá do Espaço Cultural Lona na Lua. Meus cumprimentos, Zeca, meu respeito a você, parabéns. E nesse fim de semana, às oito horas, sempre da noite, amanhã eu trago mais informações sobre isso aqui para os amigos, mas já quero antecipar que o Lona na Lua vai estar em atividade e de portas abertas nesse fim de semana para você que está aí ligado na nossa programação. Vamos lá, minha gente, abraço grande, intervalinho aqui comercial e a gente volta já já, vamos lá. Em dia de jogão, quem tem o app da Casas Bahia está em casa e tem acesso a ofertas imperdíveis em primeira mão. Baixe agora e confira. E mais, aproveite também ofertas especiais nas lojas e nos sites. Tem Smart TV, Samsung, 40 polegadas com acesso à internet. por apenas R$ 1.399 em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. É isso mesmo, é sui Smart de 40 polegadas por R$ 1.399. Está muito barato, faz o app da Casas Bahia e tem acesso a ofertas imperdíveis. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil. Funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção, Anderson Barreto. Telefone, 981970459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O GRAM oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o GRAM Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAM Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região. Em Rio Bonito, em dois endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302 e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, três endereços, Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM, na Rua Delina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial, sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca apresa pela qualidade dos seus produtos, e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou alacate, o restaurante Sabor Carioca, funciona diariamente, das 11 às 16 horas, e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça, e hambúrguer artesanal. Sirva-se, e agrade o seu paladar. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado, o que você precisa e encontra na Clínica Viver Med. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra, e muito mais. Equipamentos de ponta, Viver Med é viver com saúde, e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Med está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a clínica Viver Med. Participe do show de prêmios e dia dos pais do Telefrutas Rio Bonito. Nas compras acima de 60 reais, preencha o cupom e concorra 5 bicicletas e 3 ventiladores. O sorteio é no dia dos pais. E você não pode ficar fora dessa. No Telefrutas, você encontra verduras, frutas e legumes fresquinhos direto do produtor. E agora, duas novidades. A padaria, com produtos especiais de muita qualidade. E aos sábados e domingos, o gostosão de Rio Bonito, o melhor frango assado da cidade. Confira nossos preços nos setores de frios, laticínios, conservas, cereais, produto de higiene e limpeza, massas, bebidas e desfrute do nosso tradicional bom atendimento. No centro de Rio Bonito, na rua 15 de novembro, 226 e 228. Telefrutas Rio Bonito. Telefone 2734-3126. A tradicional farmácia dos irmãos, agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. De terça a domingo, o Boteco do Miranda recebe você e sua família num dos ambientes mais aconchegantes da cidade. Pizza, estira gosto, comida de boteco, chope e cerveja na temperatura certa é no Boteco do Miranda, onde você encontra excelente serviço de entrega. No centro de Rio Bonito, na rua Doutor Matos, número 348. Nos fins de semana, música ao vivo e sempre à sua disposição, o tradicional atendimento. Telefone 2734-5061. Boteco do Miranda. Venha conferir. Bom dia. Foi aqui que pediram o gás? Foi. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720-2007 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimés, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimés. Padaria Guimés. Um abraço aos amigos que estão sempre nos acompanhando. E deixa eu fazer aqui uma correção. Me permitam fazer aqui uma correção. Não é nesse fim de semana que vai ter o espaço Lona na Lua em atividade. Eu estou vendo aqui muito vazia realmente de informações sobre isso no Facebook do Lona na Lua. E enquanto estávamos aqui em comercial, manda aqui um alô para o meu amigo Zé Tão Vaz e ele me responde aqui que por questões dele, da empresa que vai adicionar dentro e tal, ficou para o dia 17 de agosto, realmente seria agora, não está me enganado, mas houve aí uma transferência de datas, vai lá para 17 de agosto. Então dá até para se planejar para acompanhar, né, minha gente? Então, volta a fita aí no YouTube que a gente estava falando aqui, né? Volta a fita e tudo que a gente estava falando aqui. E 17 de agosto que vai haver a apresentação lá do Lona na Lua. Quero aproveitar aqui a oportunidade também para destacar o seguinte para os amigos que estão aí ligados no nosso programa Flávio Azevedo. Deixa eu destacar aqui alguns assuntos aqui importantes. Primeiro, lembrar para você que é estudante universitário, que a partir da próxima segunda-feira, 16, começa o recadastramento do ônibus universitário, que faz o serviço aí que é oferecido pela Prefeitura de Rio Bonito, a partir do próximo dia 16, lá naquele espaço no Mercado Municipal, que é dedicado e destinado aos universitários, entre 8 e 17 horas. O espaço vai estar aberto para os universitários entre os dias 16 e 27 de julho. Então, deixa para a última hora. Documentos que devem apresentar. Quatro vezes originais de comprovante de residência, com nome do aluno, páreo familiares, nos últimos três meses. Uma foto 3x4, título do leitor, boleto do pagamento atual, aluno, fiéis, trazer o último comprovante de depósito, carteirinha do último semestre, declaração de matrícula e grade horária atualizada. Não comparecimento no período informado, bem como a não-veracidade, que quase 100 documentos apresentados pelo aluno, implicará na perda automática do benefício. E você que vai estar ingressando na universidade agora, porque ele é uma rapaziada que vai estar entrando agora para utilizar o serviço, para começar agora. A faculdade não é igual no colégio, que os alunos começam a estudar somente no início do ano. Não sei se você já transferiu esse modo, ele vai falar para cá. Mas você que está aí ligado no nosso programa, e que por acaso sofria calor, vai começar no segundo semestre de 2018. Já fique atento também, não tem vaga para todo mundo, mas já fique atento, já vá lá perguntar, já vá lá. Não deixa para chegar em cima da hora, e começar a me mandar inbox, dizendo que meu filho está precisando, minha filha está precisando, minha enteada está precisando, que não está conseguindo, não sei o quê, já vá lá, já começa a ir lá agora, a partir do dia 16, embora sejam inscrições apenas para mostrar ainda mais a dica, mas já começa a procurar saber como é que é isso, para já correr atrás dos movimentos necessários, etc. Falar um, falar com o outro, como sempre acontece. E lembrando aqui para você, que está ligado na nossa programação também, já que estamos falando para estudantes, que a FAETEC está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2018. Instituição que é vinculada ao Estado de Ciência, à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, os interessados devem ingressar no ensino superior da rede, os interessados devem ingressar no ensino superior da FAETEC, tem até 20 de julho para se candidatar, para se inscrever, inscrições são graduídas, e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Acadêmica da Unidade de Interesses. Poderão concorrer às vagas dos cursos de graduação, somente os candidatos com certificado de conclusão e ensino médio, e que tenham participado do Enem, 2015, 2016 e 2017. Fiquei essa informação também para aqueles que são estudantes e tal, para essa moçada aí. Abraço grande para essa galera, e desde já estamos aqui desejando sorte. Vamos lembrar também, para você que está ligado em nossa programação, que amanhã, sexta-feira às 13h, e, rapaz, olha o dado preto, hein? Amanhã, sexta-feira às 13h, os motoristas que exercem serviços de transporte individual, passageiros, ou seja, taxistas que não realizaram os seus veículos, tem mais uma chance. Amanhã, o Departamento Geral de Trânsito, da Prefeitura de Rio Bonito, realiza uma segunda chamada para os taxistas regularizar na situação dois seus carros, e vai ser na Praça Estéreo Alves Mendonça, no centro de Rio Bonito, a partir das 9h. Além do exame geral dos veículos, também serão fiscalizados as características e inviolabilidade de todos os veículos. A justoria acontece nas vagas destinadas aos referidos veículos. Os proprietários e os produtores que estão com documentos pendentes devem apresentar no dia da justoria. Vale lembrar, para renovar a permissão, os motoristas digitados devem apresentar a habilitação das categorias B, C, D ou E, e assim definidas no artigo 143 da Lei 9.513, de setembro de 1997. Curso de Relações Humanas, Lidação Defensiva, Teneiros Socorros, Mecânica Elétrica Básica de Veículos, promovido pela entidade reconhecida pelo Denatrano, pode ser possível em qualquer lugar, certificação específica do serviço, inscrição com o segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, ainda que exerça a profissão na condição de taxista autônomo, taxista auxiliar de condutores autônomo, o taxista locatário, e também apresentar a carteira de trabalho para o profissional taxista empregado, e duas fotos, três por quatro, do motorista principal de E. Então, fica aí, é assim, nós temos muitos taxistas que sempre são ligados em Rádio Jornal, 1340 em inglês, com o imenso acompanhando o nosso programa, fica aí essa informação para você que está ligado aí, prestigiando o nosso programa, Flávio Azevedo, Flávio Azevedo. Um abraço grande para você, meu amigo, que assistem, não deixem que amanhã fazer lá esse, fazer essa discurita importante para você. Lembrando para a Galhada, que está ligada e determinada no nosso programa, você está aí, ouvindo as informações, pela Rádio Jornal 1340, a Enrique Leste Fluminense, e ligado no... Flávio Azevedo. Pois de volta aqui ao estúdio da Rádio Jornal 1340 em inglês, Fluminense, depois de dois dias aí que nós fizemos uma apresentação fora, né? Fizemos aí uma apresentação fora aqui do nosso espaço. Minha gente, vamos seguindo aí para o final da nossa programação. Quero agradecer a galera que está sendo ligada no nosso programa, encaminhando para as três da tarde, vamos aqui destacar para você que amanhã volto com mais um programa Flávio Azevedo, né? Então, meu amigo, você que está aí nos prestigianto, eu agradeço muito o seu carinho, a sua companhia, você que está sempre ligado na nossa programação. Valeu mesmo, né? E vamos seguir acompanhando aí a história do Marcelo Crivella, né? que está hoje lá no Rio de Janeiro, as voltas aí com o tal do processo de impeachment, né? e tal, e vamos acompanhar isso aí. Meu amigo Leandro Ferreira, grande abraço para você, o doutor Francisco, que está passando por aqui também, já nos acompanhando desde o início aí, e a galera que está sempre nos prestigiando no programa Flávio Azevedo. Agradeço muito o carinho de todos vocês, né? Está sempre nos acompanhando. Hoje nós faltamos aqui no nosso programa Flávio Azevedo, é a questão aí do Hospital Rio de Janeiro da Cibargas e da compra de voto em Tanguá, né? E vai lembrar os amigos que voto é comprado com dinheiro desviado da saúde, da educação, da segurança, da cultura, do esporte, do lazer. Você que pegou o dinheirinho aí para atender seu fato, essa grana que está na sua mão é a grana que está oferecendo a melhor qualidade de vida é a nós, brasileiros. Enquanto nós tivermos esse hábito, encerro aqui o nosso programa, sacando isso para você que está ligado no nosso programa. Só existe compra porque existe alguém de dentro, né? Então, o político é bonito sozinho nessa hora e por isso que em vende também vai em cano. Bom, Bahia da Gás, Escola Criar, Instituto Florão do Amanhecer, Geni, Morte, Sabor, Carioca, Boté, Grupo, Iranda, Vivermede, Paraíba e Mestre, Fabinho, Lago Jato, Tere Frutas e Obrido, Grande Ensino da Loura, Caralho, Brogarias, Viva Mais, são nossos parceiros aqui no programa Fala de Zé Pedro. Lembrando para você que tem uma especialidade importante lá na Bíblia do Ibermede, a Infectologista, tem lá, e é uma especialidade difícil de a gente encontrar e vai levar os preços muito especiais para estar lá na Bíblia do Ibermede e agora com Infectologista, uma novidade para a Clínica de Ibermede. Infectos, faça lá uma visita e certamente você vai gostar 2734-0613 2734-08-61 para você buscar suas informações. Eu quero agradecer aos amigos que sempre estão nos prestigiando aqui no programa Fala de Zé Pedro. Beijo grande no seu coração, volta amanhã, uma da tarde, com mais um programa Fala de Zé Pedro, com outras notícias aqui para você que está sempre ligado na nossa preparação e a gente vai falando por aqui. Agradecendo você que está sempre conosco. Um abraço grande, minha gente, beijo no coração de todos, uma boa, boa instante de quinta-feira e papai do céu e nos adeusam sempre. Valeu, abraço. A Rádio Jornal 1340 A Ebi Leste Apresentou Programa Flávio Azevedo